Olá! Vamos selecionar imagens aéreas, Drone Filma, Obras ESPM Setor Policial Sul, Episódio 19 de 8. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma, Obras ESPM Setor Policial Sul, Episódio 19 de 8. Nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes, comente abaixo na descrição qual percentual está essa obra e você que passa todo dia para trabalhar ou mora aí perto, essa obra vai impactar para você na melhoria de trânsito. Olha a novidade em relação ao vídeo anterior, já colocaram brito aí, está quase pronto para fazer a preparação, enfrenta a Polícia Federal, comente abaixo na descrição esse monte de saco de cal que estão colocando aí é para ter a preparação, se você souber, compartilha o conhecimento conosco. Esse é o trevo do Udab 3 Sul, à direita Bombeiros, PESAP, à esquerda Quadra 300, 500, no Udab 3, 316, 116, 116, as quadras residenciais, PS ou PSPM, lá no fundo está o Peixão, que vai acessar o aeroporto, saída sul, viaduto 62 entregue, viaduto 63 também, só falta a parte de baixo, e esses viadutos estão quase terminando, hein, pelo visto, graças a Deus, 62 aí, as obras de drenagem já estão feitas, né, só o 63, vão escavar por baixo, então tem acesso lá ao terminal rodoviário, metroviário, olha o acesso, aí, já estão compactando, deve pavimentar também em breve, mas ó, a novidade é essa, a parte de baixo do terminal, acesso ao terminal rodoviário, a saída, já está pavimentando, olha lá, esses canais de drenagem aí, o terminal rodoviário, metroviário, a escavação das manilhas quadradas, grandes, atrás do Policivil, Policivil, já colocaram o lugar, já estão devolvendo, aterrando, né, novamente, e olha que isso aí, bem fundo, viu, avança a construção dos viadutos do SPM, com a entrega prevista para março de 2022, os viadutos do estrado setor policial militar, começam a ganhar formas, o avanço das fundações e das escavações, a construção simultânea dos viadutos é uma atividade complexa, mas tudo está de acordo com o cronograma estabelecido, estamos trabalhando atualmente para entregar os viadutos, em prazo estabelecido, é uma obra visando a melhoria de mobilidade da região, a SPM será revitalizado para compor o chamado corredor Eixo Oeste, a obra divide em duas partes, porque a questão logística e segurança teve início pelo trecho localizado entre o quartel do Comando PM e Terminal de Asa Sul, onde estão construindo dois viadutos, com 38,7 quilômetros de extensão, o corredor prevê alargamento das pistas da construção à faixa exclusiva, e via de ligação Sol Nascente com Plano Piloto, Corredor Eixo Oeste, com 38,7 quilômetros de extensão, o corredor prevê alargamento das pistas da construção de faixa exclusiva, nas principais vias de ligação Sol Nascente com Plano Piloto, como a Avenida Helio Prates, a Estrada Parque Indústria Grástica, SPM, que leva ao Terminal Asa Sul, o objetivo é reduzir em meia hora o tempo de deslocamento até o plano piloto. Olha, essa é a ensina da Polícia Federal. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como Tônel do Centro de Itamatinga, viaduto de Recanto das Lemas, viaduto do Riacho Fundo 1, viaduto do Sobradinho, viaduto de Itapuã Paranoá, terceiro acesso de Águas Claras, Itapuã Parque, duplicação DF-250, pavimentação DF-440, pavimentação e duplicação DF-001, terceiro acesso de Águas Claras. Caso eu sugerir algumas obras, se der, faria um para vocês. E vamos ver como ficou em frente do PM, onde tem também aquelas manilhas gigantes. Já estão prontas, tá vendo? Essas manilhas gigantes de drenagem em frente do PM. Agora a obra é começar a pavimentação em frente à Polícia Federal. Está vendo aqui, está cheio de escavações profundas, já estão tudo reaterrada. E lá na frente do Pé do Abim, é onde fica também um canteiro de obras. Então, essa em frente do PM, é onde ficou um monte de escavações bem profundas. Além das escavações grandes, atrás do Polícia Civil, A direita, a cemitério de Brasília. À esquerda, PM, Abim, Polícia Federal. E ao fundo, sudoeste e ortogonal. Você vai ver que já todo é aterrado. Essa aqui fica em frente do PM. Nesse dia 19 de 8, o Forte está na frente do Polícia Federal. Está onde usaram vários sacos. Essa parte entre Polícia Federal e PM ainda tem esses tocos de raiz, né? Que aí deverá ser retirado ainda, que não foram feitos ainda. E aqui em frente do Polícia Federal, já está colocando britas, né? E calcário. Provavelmente já para o início da pavimentação. Essa é a novidade. Essa é a novidade. Olha, o trator, terraplanador aí, espalhando. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.